Nas coletivas de imprensa com seus últimos adversários, Jake Paul adotava uma postura ofensiva, agressiva, provocadora, claramente tentando imitar o estilo que foi popularizado por Conor McGregor. Mas ontem, no dia 12 de setembro, na primeira coletiva de imprensa entre Jake Paul e Anderson Silva, luta de boxe que ocorre no dia 29 de outubro, vimos uma versão completamente diferente do Jake Paul. Parecia meio nervoso, meio tímido, como se estivesse vendo seu ídolo, seu herói, na frente dele e ficasse sem saber o que fazer. E pra falar a verdade, isso meio que aconteceu, porque como o próprio Jake admitiu, desde criança ele assistia às lutas do Anderson Silva. E tanto ele quanto seu irmão Logan tinham Anderson Silva como um herói, como um ídolo. E o próprio Logan Paul já comentou com o próprio Mike Tyson que ele sonhava em ser igual a Anderson Silva, ter a glória do Anderson Silva. O Otámen, ele era o primeiro. E o filme O Otámen, e aí no filme foi de verdade, aí ele entrou em. E eu falei, eu quero ser como ele. E eu quero ser como ele. E você conhece Anderson Silva? Sim. O Otámen? Sim. Do jeito, Jake e eu meti ele quando eu não, eu acho que eu era 12. Eu acho que eu era 12 e Jake Jake era 10. E aí tem uma foto de uns que eu estava em ouvindo. Eu quero que eu recuei ela de um dia. Eu saw ele e eu tinha aquela sensação. Eu era quando eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Então, nessa coletiva de imprensa, tivemos um clima bem diferente do que estamos acostumados das lutas do Jake Paul. Um clima mais respeitoso, pacífico, amistoso. Jake até soltava umas cutucadas, umas alfinetadas, dizendo assim, ah, eu te respeito, mas eu vou te nocautear. Aí o Anderson falava, não, não vai não, e o Jake ficava meio que calado, meio quieto, sabe? Ele não retrucava, não respondia o Anderson, nada, ficava quieto. Falando no Anderson, que já participou de centenas de coletivas de imprensa contra dezenas de adversários, ou seja, tá bem acostumado com qualquer tipo de cenário que venha aparecer, adotou a sua típica postura, que é se moldar a partir do seu adversário. É simples, se o adversário do Anderson for provocador, ele vai meio que ignorar e não vai dar corda às provocações. Mas se for um cara respeitoso, amigo, que elogia o Anderson, o Anderson vai responder com a mesma moeda, vai elogiar e vai respeitar. E curiosamente, falando em provocação, quem foi o anfitrião dessa coletiva de imprensa foi Chael Sonnen, e pra mim, o reencontro entre os antigos rivais foi o melhor momento dessa coletiva. Let me tell you something, Chael, you never come to my house to my barbecue. departmental. Por que? Ok, ok, here's the thing. Mas também existe um outro motivo por trás dessa postura mais respeitosa do Jake Paul, que é valorizar a sua própria façanha. Se ele entrar lá na coletiva, começar a xingar o Anderson Silva, menosprezar ele, falar que ele tá ultrapassado, que tá velho, que vai levar uma surra. Caso o Jake realmente consiga vencer o Anderson Silva, todo mundo automaticamente vai tirar os méritos dessa vitória. Vai falar o que o Jake Paul já vinha falando. Dizendo que ele ganhou de um velho, ganhou de um cara ultrapassado e etc. Mesma coisa, e até pior se o Anderson Silva ganhar dele, porque a história vai ser a mesma, só que negativamente. O Jake Paul perdeu pra um velho ultrapassado. Então, ao invés disso, pra evitar esse cenário, ao invés de menosprezar e desmerecer o Anderson Silva, o Jake Paul adotou uma postura inversa. Elogiou, chamou o cara de lenda, de veterano, de um dos maiores lutadores de todos os tempos, que tá muito perigoso no box, que é o maior desafio da carreira dele. Ou seja, justamente pra, caso ele vença, valorizar a sua vitória. Pra que digam, ele não ganhou de um velho, ele ganhou de um dos maiores lutadores da história do UFC. Conor McGregor, inclusive, fez isso com o Donald Cerrone. Ele sabia que o Donald Cerrone já tinha passado do seu auge e, por isso, durante as coletivas de imprensa, durante as entrevistas, ele preferia elogiar o Donald Cerrone do que menosprezar ele, justamente pra valorizar a sua vitória. Então, existe sim um respeito por parte do Jake Paul, por causa de toda a história do Anderson, porque ele assistiu o Anderson quando era criança, mas também tem estratégia. O Jake Paul é tudo menos burro. E pra finalizar, tivemos a primeira encarada entre os dois. E lá a gente pôde ver, claramente, a vantagem física do Anderson Silva, que é mais alto do que o Jake. E ainda refizeram uma foto que os irmãos Paul e o Anderson Silva tiraram em 2010, quando os irmãos Paul não tinham absolutamente nada a ver com luta, eram apenas fãs. E, pessoal, pra finalizar o vídeo, eu queria falar pra vocês que na Esporte da Sorte já abriu as apostas pra Anderson Silva e Jake Paul e o Anderson tá como leve favorito. Ele tá com leve favoritismo. Na verdade, a cotação aqui tá 1.82, ou seja, se você apostar 100 reais no Anderson Silva, o seu retorno vai ser de 182 reais. Então, pra você que tá bem confiante na vitória do Anderson Silva, vale muito a pena você correr lá na Esporte da Sorte e apostar no brasileiro. Aproveita que as odds estão boas. Clica aqui no primeiro link da descrição e faça sua aposta na Esporte da Sorte. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. E é isso, pessoal.